Fala galerinha do canal Animais, Tranças e Tralhas Pessoal, já começar aqui mandando um abraço aí Mandando um abraço aí pessoal Pessoal mandou abraço, mandou comentários aí Pessoal, eu não esqueço do Brasil inteiro não, pessoal O bom negócio é que quem vai mandando os comentários aí A gente vai mandando um abraço Pessoal de Gravatar Sergipe Aquele abraço Minas Gerais novamente Pessoal, aquele abraço Pará Rondônia Rondônia, esqueci de vocês não Rondônia, aquele abraço Ó pessoal Tá tendo comentário aqui da França Emirados Árabes Aquele abraço pra vocês também A gente sabe falar essa língua não Françar, mas Sai um português aqui mesmo Mandar um abraço pessoal da França Do Emirados Árabes Aí não entende muito não, mas Aquele abraço Chegam os comentários aqui Certinho Então vamos lá pra começar Peguei seis aqui, ó pessoal Ó Um azul, uma vermelha e um azul Um azul, uma vermelha e um azul O que nós vamos fazer pessoal Ó, vamos pegar a vermelhinha aqui, ó Ó, presta bastante atenção, ó pessoal Essa trança aqui fica muito bonita num cinto Se você pegar ela mais fininha Fica muito bonito num Num bracelete aí pra Pra relógio Ó, vocês vão fazer dos dois lados Primeiro vocês vão começar com as vermelhas Ó Pegou, ó Já firmou aqui, ó Ó Ó, pessoal Agora vocês vão pegar azul Ó, e passar Lá de fora, ó Pessoal, tô fazendo bem devagarzinho aí Ó, essa daqui Não, assim não É por cima Ó Passou por cima aqui Ó Ó Presta bastante atenção, hein pessoal Ó Como é que já fica lá, ó Ó Passou por cima Ó Já entrou Ó Já chegou lá Agora aqui, ó Ó Passou por baixo Já voltou, ó Ó Presta bastante atenção Como é que fica o nozinho aí, pessoal Tem gente só de ver o nozinho aí Já pega como é que faz Ó Agora é vermelhinho, ó Pessoal, cruzou ela aqui, ó Ó Aqui vem de cá Vai passar pra cá E aqui vem da direita Vai pra esquerda Ó Ó Ó Já vai vir É uma por cima E a outra por baixo, pessoal Ó Ó Ó Ó Ó Como é que vocês vão fazer, ó Ó Tá vendo, ó Essa foi por cima A outra Ó Vai vir por baixo, ó Essa daqui primeiro passou por cima E entrou aqui Agora essa vai vir por baixo, ó E entrar aqui, ó Ó Como é que vai ficando o nozinho, ó Agora Vamos pegar as azuis, ó Ó Ó Primeiro, ó Passou por cima Entrou por baixo, ó Pessoal Ó Ó Aí Ó Agora, ó Ela vai passar por baixo, ó Vai entrar aqui, ó Ó Ó Ó Ó os nozinho Como é que vai ficando, pessoal Vocês vão ver Tanto que ela fica bonita Ó Ó Ó Ó Por cima primeiro Ó Ó Ó Ó Ó Agora vai ir por baixo, ó Ó Ó Pessoal aí Que vai querer Naquele abraço aí Só deixar nos comentários, hein Pessoal Ó Tá vendo que ela cruzou agora, ó A vermelhinha cruzou, ó Passou por cima Veio por baixo Entrou aqui, ó Ó Ó Ó Ó Ela vai passar por baixo primeiro Depois por cima Ó o nozinho Como é que vai ficando, pessoal Ó Ó Não Aqui Ó Por cima E entrou aqui, ó Ó Agora por baixo primeiro E entrou na Na voltinha, ó Ó Ó como é que ela vai ficando, pessoal Muito top, hein Ó Entrou, ó Ó Já vai Opa Por baixo Ó Isso aqui de tanto fazer, pessoal Depois vocês vão fazendo de olho fechado Ó Então aqui ela vai ficando Jeitadinha, ó Pessoal Ó Pessoal, tem hora que a gente Tem hora que a gente Não tem jeito Tem hora que a gente Erra aí É igual vocês também, pessoal Ó Porque Aonde eu tô filmando aqui, pessoal Tem hora que atrapalha Minha visão aqui Mas Com jeitinho A gente vai fazendo, ó Ó Isso aqui não sinto, pessoal Fica muito chique, hein Ó Só ir prestando atenção E bastante atenção Que faz, hein, pessoal Todo mundo Mulherada aí Mulherada aí do canal Também Aquele abraço Pra vocês Ó Gabrielzinho Gabrielzinho Silvio Muito obrigado aí Direto Tá comentando nos vídeos Ó Pessoal Pessoal Não tem erro Pessoal Ó Faz mesmo Só Opa Ó Só observar aí direitinho Que faz, hein, pessoal Ó Olha o tanto Vai ficando bonito, ó Olha o formato Da trança aí, ó Isso aqui não sinto, pessoal Fica muito chique, ó O povo vai perguntar Mas como é que você fez isso aí? Isso aí, pessoal Vocês podem estar fazendo Pra vender também Vocês podem estar fazendo Pra vender aí Que dá uma graninha extra, hein, pessoal Ó Vocês podem estar fazendo Pra vender Que dá uma graninha Boa, hein Ó Fazer mais um aqui Se não ouvir Fica grande demais, ó Não tem erro, hein, pessoal Ó Ó Isso aqui pra vocês Estão fazendo Um cinto aí Fica o trem mais chique, hein Muito top Ó Ó Ó Ó Certinho Quem já vai gostando aí Dá um like Se inscreve no canal Se inscreve no canal Que eu vou estar ensinando Muita coisa pra gente aí, hein, pessoal Certinho? Ó Tanto que a trança vai ficando chique aí, ó Vai ficando muito top, ó Pessoal Isso aqui pra vocês fazerem Pra vocês fazerem com um cinto Uma mais fininha Cordinha mais fininha Vocês fazerem com o relógio Fica muito top Tchau Obrigado.